Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer este lindinho porta-copos. Bem fácil pra fazer, tá? Bem rapidinho e fica bem lindinho. Então, pra fazer este porta-copos, nós vamos precisar de fio, eu usei aqui um fio com a textura 295, tá? Nós vamos precisar de duas cores, tá? Sempre o branco e mais um colorido, tá? Eu usei a agulha 1,75. Pra fazer os arremates, eu peguei uma agulha mais fininha, agulha número 1, tá? E uma tesourinha pra cortar as pontinhas, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou usar este outro tom de azul aqui. Ah, no vídeo ele parece igual, mas não é. E o branco. Então, nós vamos iniciar pelo branco, tá? Vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Então, se você tem problema pra fazer o anel mágico, você pode fazer as correntinhas, tá? Não precisa fazer o anel mágico. Você pode fazer aqui com oito correntinhas, tá? Mas o anel mágico é super simples, tá? É, basta você colocar a pontinha dele aqui pra frente dos seus dedos e fazer uma voltinha aqui, olha. Ó, fiz aqui. Passo a agulha por dentro da voltinha. Laço o fio, puxo e prendo com uma correntinha. Está feito o anel mágico. Essa pontinha fica pra cá. Nós vamos trabalhar aqui dentro desse anel mágico, vamos fazer 20 pontos altos. Então, eu vou subir três correntinhas, que já equivale a um ponto alto. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Puxo aqui a laçadinha, volto aqui, vou pegar a minha pontinha aqui do anel mágico e vou puxar pra fechar o meu olhinho, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, eu vou subir três... Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais três correntinhas, que aqui nós vamos trabalhar com picôzinhos, tá? Então, fiz aqui seis correntinhas no início. Venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixo. Está formado aqui um picôzinho. Pego uma laçada e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas pra formar um picô. Vou pegar esses dois fiozinhos e prender com ponto baixo. Uma laçada, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Pego esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer assim na volta toda. Sempre um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior e um picôzinho de intervalinho, tá? Vou fazer mais um aqui. Então, depois do picôzinho, eu faço um ponto alto no ponto alto. Três correntinhas. Pego esses dois fiozinhos e prendo com ponto baixo. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer a volta toda e eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, vou fazer o último ponto alto. Então, aqui é bom vocês fazerem a contagem pra ver se tem 20 pontos altos aqui, tá? Só pra dar uma conferida. E faço o último picôzinho. Três correntinhas, pego esses dois fiozinhos e prendo com ponto baixo, tá? E vou aqui bem onde eu iniciei, na terceira correntinha, e prendo com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui nós já vamos cortar o fio branco. Nós vamos fazer com o colorido. Tá? Então, agora... Eu vou vir aqui, deixa eu ver onde que eu comecei. Então, eu vou pegar meu fio colorido. E vou prender. Eu terminei aqui, posso prender em qualquer lugar. Mas eu vou prender aqui neste próximo ponto alto, tá? Então, eu venho aqui entre um picôzinho e o outro. E prendo... O meu fio colorido, tá? E vou subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui nós vamos fazer o picô também, tá? Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, eu fiz aqui três correntinhas. Faço mais três correntinhas do picô. Volto aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixo, tá? E depois do picô, eu vou fazer uma correntinha, tá? Porque senão ele vai ficar repuxando aqui, vai ficar emborcando, né? Então, fiz aqui uma correntinha depois do picô. Pego uma laçada e vou no próximo ponto alto logo depois aqui do picôzinho. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Prendo os dois fiozinhos aqui pra formar o picôzinho. Fechei com um ponto baixo, faço mais uma correntinha. Pego uma laçada, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Olha que bonitinho que fica, vai ficando os picôzinhos aqui dentro. E três correntinhas. Pego os dois fiozinhos. Prendo com um ponto baixo. E faço uma correntinha. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo. E faço uma correntinha. E um ponto alto no próximo ponto alto. Três correntinhas. Prendo os dois fiozinhos. Prendo os dois fiozinhos pra formar o picô e faço uma correntinha, tá? Então, nós vamos fazer isso até o final da nossa carreira. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, vou fazer o último, né? Fiz o picôzinho, uma correntinha. E vou no último ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo. Mais uma correntinha. E vou prender aqui na terceira correntinha, bem no pezinho aqui. Tá? Então, deixa eu prender com ponto baixíssimo. Puxo o meu fiozinho. E isso aqui, nós vamos deixar aqui esse fio colorido. Depois, nós vamos fazer a última carreira com ele. E não tem necessidade de cortar, tá? Então, agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar onde eu terminei. E vou prender o meu fio branco. E aí, nós vamos dar este efeito aqui, olha. Olha que bacana que fica. Então, aqui, vamos prender o branco. E aqui, nós vamos trabalhar com sete correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou no próximo ponto alto, pulo aqui o picôzinho, vou no ponto alto e prendo com ponto baixo. Mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no próximo ponto alto e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E prendo no próximo ponto alto com um ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazendo assim a nossa volta toda, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Então, aqui, vou fazer a última argolinha. Então, a última argolinha, eu vou passar este fio colorido, eu vou passar aqui pra frente. E vou prender aqui com ponto baixíssimo aqui no início da carreira, com o fio branco, tá? E vou deixar, puxar uma laçada e vou deixar aqui na espera. E vamos voltar a trabalhar com o fio colorido, tá? Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Ah, só deixa eu falar pra vocês. Então, aqui, nós temos que ficar com um total de vinte argolinhas, tá? Então, deem uma conferida aí pra ver se vocês ficaram com vinte argolinhas, tá? Porque senão não vai dar certo essa próxima carreira aqui. Então, aqui, eu subo as três correntinhas e vou trabalhar dentro da argolinha. Então, nós vamos fazer aqui mais oito pontos altos, tá? Então, eu vou ficar com um total de nove... Contando com essas três correntinhas que eu levantei. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, vou fazer uma correntinha de intervalinho, vou pegar uma laçada e vou pular essa argolinha e vou na próxima e vou repetir nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E uma correntinha, pulo essa próxima argolinha, vou na seguinte e faço novamente nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E uma correntinha e repito novamente, olha, vai ficar uma argolinha solta aqui entre cada lequinho, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês no final da carreira. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui os vinte pontos altos, sobrou a última argolinha. Então, vou passar este fio branco, vou passar pra frente. E vou prender aqui o meu último lequinho na terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, tá? Então, o colorido nós podemos cortar, que não vamos mais precisar dele. Tá? E agora... Nós vamos fazer a última carreira com o fio branco. Então, vou virar aqui do lado avesso pra caminhar até a metade da primeira argolinha. Fica mais fácil daí. Então, puxo aqui meu fio e caminho com ponto baixíssimo aqui pelas correntinhas até a metade da minha argolinha. Tá? E vou virar aqui e vou prender... Deixa eu virar meu fio aqui. E vou prender com ponto baixo pegando a carreira do colorido por trás, tá? Então, que está atrás, né? Da argolinha. Então, venho aqui, faço um ponto baixo pegando os dois aqui, olha. E agora, nós vamos passar pontos baixos, né? Na volta toda. Então, vamos fazer assim. Vou no primeiro ponto alto e faço ponto baixo. No próximo também, e vou fazendo assim, pontinhos baixos em cada ponto alto, tá? Como se fosse um caseadinho. Ó, fiz no último, cheguei aqui, entre um lequinho e o outro, eu vou pegar essa laçadinha e vou prender com ponto baixo pegando as duas carreiras juntas. Olha como que ficou bacana. Novamente, vamos lá. Um ponto baixo em cada ponto alto. Tá? Cheguei aqui no último, prendo, pego a argolinha branca e prendo junto com a colorida, com ponto baixo. Tá? Continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto alto, tá bom? Então, vamos fazendo assim até chegar no nosso... No final da nossa carreira, né? E eu já volto com vocês pra finalizarmos e fazer o arremate desses fiozinhos que ficaram aqui atrás. Pessoal, então, vamos encerrar aqui a carreira, né? Estou fazendo no meu último lequinho. Faço um ponto baixíssimo onde eu iniciei aqui, tá? E aqui, vamos cortar o nosso fio. Passo por dentro e puxo bem, tá? Então, terminamos o nosso porta-copos e vou pegar uma agulha mais fina e vamos fazer o acabamento. Então, viro aqui do lado avesso. Sobrou bastante fiozinho aqui pra gente esconder, tá? Mas não tem nenhum problema isso. Então, lembrando que se você está fazendo com fio de algodão, o acabamento é este, tá? E se você está fazendo com aquele fio de polipropileno, aí você tem que queimar as pontinhas, né? Então, vamos iniciar aqui pelo anel mágico. Então, o anel mágico, ele está aqui no sentido horário. Eu vou voltar ele aqui no sentido anti-horário. Vou pular um ponto alto aqui de onde ele está, vou pegar no próximo e vou dar um nozinho aqui, tá? Puxo uma laçadinha e passo por dentro. A gente tem que cuidar bastante do anel mágico, porque se ele desmanchar, nós perdemos o nosso trabalho, tá? Não tem como arrumar daí. Então, dei um nozinho, aí eu venho aqui nos pontos altos e vou passar por dentro deles, tá? Venho aqui, passo por alguns pontos. E aí, eu posso cortar o excesso. Vou passar este último aqui. Então, eu passo ele aqui pra trás. E vou esconder aqui nesses pontinhos baixos da última carreira. Então, eu vou introduzindo a agulha aqui, laço o fio e puxo, tá? Faço isso também por alguns pontinhos. Não precisa ser... Não precisa ir muito longe, tá? Passei aqui, corto o que sobrou. Este fio colorido, eu passo aqui por dentro desses pontos altos. Corto o que sobrou também. E vou fazer isso com todas as pontinhas, tá? Pra ficar um acabamento perfeito. Este aqui é o branco, então, eu vou passar ele aqui, olha. Eu sempre procuro passar onde tem mais pontinho da mesma cor. Esse colorido dá pra passar aqui nos picôzinhos. Vamos passar o último aqui. Esse branco também, podemos passar aqui nos picôzinhos. Corto aqui meu último fiozinho e terminamos o acabamento. Então, olha como ficou o lado avesso. E o nosso lado direito aqui. Tá? Viu que fácil? Fica bem bacana, né, pessoal? Então, lembrando que se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, pra não perder as novidades, né? Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.